Olha lá, olha lá! Pedro! Oi! Olha! Olha! Eu vou ficar aqui! 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 Ah não, tá! Eu vou ficar aqui demais! Eu vou ficar aqui! Ah! Será que não? Vai! 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 Ué! Aí! Não vai dar para descer aqui não! Fora o barro que está pisando! Acabou de pôr o óleo lá! Pôs o óleo daquele jeito! Mordeu pronto! Começou na hora! Deixa eu subir aqui, gente! De novo! Escolhemos, colhemos, colhemos! Vamos sentar no sol! O que é? É lá atrás! É lá atrás! Nossa! Lá não tem ninguém! E fechado ainda! Isso! Isso! Então vamos ali embaixo ali! Daqui a pouco o sol vai para lá e vai pegar tudo lá aqui! Está ligado! É! Caramba! Pô! Da pena que a gente não trouxe garrafinha aqui! Não proibiu o cara entrar ali! Proibiu o cara entrar ali garrafinha? É! É! Você tem uma câmera aqui, ó! Que consegue vir? Não vai também! É! Será que eu consigo virar? É! 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 É!